Vereador Alassalim, na reunião de hoje, nesta quinta-feira, o 056, o projeto de terceirização, ele entrou em pauta e nós notamos a surpresa de alguns vereadores, dentre os quais o senhor. Foi surpresa? Olha, nós ficamos de cabelo em pé. Não é admissível que a Câmara se curva a jogadinhas e inclua uma matéria desta importância sem o amplo conhecimento da população. Se os vereadores querem votar a matéria, que sejam altivos e que coloquem o projeto de forma clara para a população. Nós não somos contra ninguém, pelo contrário, nós queremos a transparência e a verdade. Extinguir cargo de servidores municipais como os auxiliares de serviço geral não é correto. Terceirizar a saúde também não é correto. Então nós repudiamos, lamentamos e fomos contra a inclusão da matéria e vamos votar contra. Estamos com os servidores públicos, estamos com a população de bem e queremos que a verdade e a transparência volte a reinar nessa casa.